Fala pessoal, SCF Marcenaria para mais um trabalho, aqui a gente está fazendo uma árvore de natal se você quer aprender como fazer uma árvore de natal dessa aí, deixe aqui no comentário a sua opinião, beleza? Nós fizemos aqui essa ideia inusitada que o cliente pediu para nós, aí fizemos o suporte aqui para estar colocando ela para ela parar em pé, beleza? E se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, curta e compartilha e nós vamos mostrar para você como que ela ficou no final, beleza? Dê essa força para nós aí no nosso canal da SCF Marcenaria Uma coisa muito simples, nós usamos aqui MDF de 6mm e unimos os MDF de 15mm aqui para ficar essa base legal e aí você vai ver como que ela ficou no final, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, curta e compartilha mais um trabalho nosso aí, nós estamos mostrando aí e se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? SCF Marcenaria Aqui a qualidade faz a diferença E o que você achou dessa ideia? E aí E aí O que você achou dessa ideia?